Quando o ressentir está batido, Cristo destende a sua mão. Ele é o seu verdadeiro amigo, Ele é a tua porção. Amar o Mestre Cristo Jesus, melhor poder sentirás. Querente ser esse sou convosco, Cristo é quem te conduz. Quando estiveres perturbado, busca de Cristo paz e vigor. Não te deixará desanimado, o teu fiel salvador. Amar o Mestre Cristo Jesus, melhor poder sentirás. Querente ser este sou convosco, Cristo é quem te conduz. Amar o Mestre Cristo Jesus, melhor poder sentirás. Amar o Mestre Cristo Jesus, melhor poder sentirás. Clama ao Mestre, Cristo Jesus, Ele o poder sentirás. Ele disse, és que estou conosco, Cristo é quem te conduz. Ele o poder sentirás.